A CIDADE NO BRASIL jamais aceitará uma aliança com a gente. Ele odeia a extrema-direita. Eu indico o Jeanne Costa. É um mistério, Paulo! Liz? Julia, inacreditável. Podemos tomar alguma coisa. Flertar com a extrema-direita já chegou no limite. Ter um milhado marciano publicamente. Vai ser engolido. Essa gente está jogando com você e você não tem isso. Não somos tão diferentes. Meu pai morreu sozinho. Mas tem umas coisas muito bizarras. Acha que eles estão escondendo algo? Todo mundo esconde alguma coisa, papai. O Aluc, ele vai por fogo em Marseille. Você não vai me perdoar mesmo? Eu tô rachando. Queria o lugar? Já tem. Assuma. O Aluc, ele vai por fogo em Marseille. O Aluc, ele vai por fogo em Marseille. O Aluc, ele vai por fogo em Marseille.